Eu amei, nem sempre se calcula o risco mesmo assim Eu amei, desperdicei tanto sorriso Mas no fim eu chorei, chorei Mas deixa eu chorar Eu posso me virar sozinho Eu sobrevivo sem carinho Pra ninguém me machucar Eu ando desacreditado O amor passou e fez estrago E o melhor é me fechar Me fechar Aí você vem, me deu proteção Baixou minha guarda, mexeu com emoção Tira o fulminante no meu coração Já era, já era O amor quando seca não dá pra correr Pode até ferir, mas eu quero viver Corre esse risco se for com você Já era, já era Manda áudio, deixa eu ver se tem saudade no seu tom de voz No teu alô dá pra saber se ainda pensa em nós Se o problema for amor pode voltar Que ainda tem Manda áudio, deixa eu ver se tem saudade no seu tom de voz Seu alô dá pra saber se ainda pensa em nós Mas se o problema for amor pode voltar Manda áudio, deixa eu ver se tem saudade no seu tom de voz Eu fui atrás Seguindo seu itinerário E na cabeça a frase não tem nada a ver Eu pude perceber que era o contrário Me fez, me faz O mal que eu nunca fiz por tanto te querer Já não tenho nem ouvidos pra você Só me resta te te ver, meu belo Não, 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 volta, volta, volta Caralho, deixa, ficou top Tire suas coisas de lá Eu não quero ter que te encontrar Deixa a chave do carro Segue o cigarro Eu nunca gostei, agora eu vou falar Estou cancelando o seu cartão E o seu lugar no coração Hoje somos passado Caso encerrado Esse é o salário dessa traição Fique à vontade pra me esquecer Vou te confessar, perdi meu chão agora É difícil acreditar que você foi embora Eu fui ligando os patos da DPTB Vou tentar continuar a vida Sem você Sem você Sem você E se você Sensei Rap Pandora Sim Obrigado.